O Lula fez uma manifestação muito importante de apoio ao governador Eduardo Leite, que não é de esquerda, que é um cara liberal de direita do PSDB, adversário do Lula, mas a situação lá está grave, eu primeiro vou falar do Ciclone, depois vou falar do que o Lula fez em apoio ao governo local. Ciclone no Rio Grande do Sul, chega a 13 o número de mortos, quatro pessoas seguem desaparecidas e diz a Defesa Civil. De acordo com a Defesa Civil, mortos foram registradas em Maquiné, São Leopoldo, Esteio, Novo Hamburgo, Gravataí, Caraá, Bom Princípio e São Sebastião do Caí. Todos os desaparecidos são do Caraá, informação do G1 e da TV RBS. Vamos acompanhar aqui. Chegou a 13 o número de pessoas mortas após a passagem de um ciclone extra-tropical no Rio Grande do Sul, desde a madrugada de sexta-feira, dia 16 de junho. Neste domingo, a Defesa Civil confirmou a morte de duas pessoas em Caraá, município de 8 mil habitantes, a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre. O balanço foi atualizado na manhã deste domingo, dia 18 de junho. Ainda há três pessoas desaparecidas, todas do Caraá. Cinco pessoas estavam desaparecidas até a madrugada deste domingo. foram encontradas com vida. No total, há 41 municípios atingidos, com registro de 3.713 pessoas desabrigadas e 697 desalojadas. De acordo com a Defesa Civil, as mortes foram registradas em Maquiné, São Leopoldo, Esteio, Novo Hamburgo, Gravataí, Caraá, Bom Princípio e São Sebastião do Caí. Há ainda cinco desaparecidos, todos moradores do Caraá. Tem os números aqui abaixo no infográfico. Mortes após a passagem do ciclone extra-tropical. E aí tem as informações aí das mortes. E vocês veem que Caraá e Maquiné são as principais. Tem duas em São Leopoldo, uma no Esteio, uma em Gravataí, uma em Novo Hamburgo, uma em Bom Princípio e uma de São Sebastião do Caí. Cerca de 59 mil pontos estão sem energia elétrica na área de concessão da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, a CEE, de acordo com a atualização divulgada na noite de sábado. As regiões mais afetadas são a Metropolitana, com 42 mil clientes sem energia, e a Litoral Norte, com 14 mil. Os municípios mais impactados são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Caraá, Santo Antônio da Patrulha, Balneário, Pinhal e Tramandaí. Na área de cobertura do Rio Grande do RGE, são 9,3 mil clientes, de acordo com a atualização do domingo, principalmente nas regiões metropolitana do Vale dos Sinos, em cidades como Gravataí, Esteio e Canoas. É ali bem próximo de Porto Alegre, né? Como ajudar? As prefeituras estão definindo medidas emergenciais para enfrentar os prejuízos do temporal. Veja os canais de contatos disponibilizados para ajudar os atingidos. Porto Alegre. A prefeitura de Porto Alegre informa que o ginásio de Denrabe, no bairro Santana, está aberto para acolher e alimentar quem precisar. Em casos de emergência, a administração municipal pede que a população ligue para os telefones 199 ou 193. Canoas. A prefeitura informa que o Centro de Esporte e Lazer de São Luís, na Rua Engenheiro Rebouças, 1000, e o Centro Olímpico Municipal, Rua Araguaia, 1151, e o Centro de Convivência do Idoso, Rua Clemente Pinto, 92, estão acolhendo os desabrigados. Lindolfo Collor. A prefeitura informa que o ponto de coleta de cobertores, agasalhos, água, remédios e alimentos ficará concentrado na Escola Estadual Walter Herrmann. O pavilhão da Igreja Luterana está acolhendo os desabrigados. A Sapiranga. Donativos como roupas, cobertores e alimentos para pessoas atingidas estão sendo recolhidos na Assistência Social do Município e no ginásio da Escola Doutor Décio Gomes Pereira, onde está acontecendo o atendimento de desabrigados. Novo Hamburgo. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está solicitando a doação de cobertores, casacos e sapatos. Os donativos podem ser entregues no Centro Administrativo Leopoldo Petri e nos pontos de coleta da Campanha do Agasalho na cidade. A Defesa Civil do Município pode ser contratada nos telefones e aí tem o telefone na tela para vocês pegarem. Em São Leopoldo. A Defesa Civil de São Leopoldo atende pelos telefones que estão na tela. O telefone que está na tela funciona somente em horário comercial, informa a Prefeitura. A população pode buscar auxílio por esses canais para situações decorrentes dos transtornos causados pela chuva. Em Capão da Canoa. A Defesa Civil de Capão da Canoa informa que a população que necessitar de ajuda pode entrar em contato pelo telefone que está na tela. E em Torres. Os contatos disponibilizados pela Prefeitura em casos de emergência e situação de risco são esses telefones especificados aqui com o ramal da Defesa Civil ou o 193 do Corpo de Bombeiros. Em Tramandaí. De acordo com o secretário de Segurança e coordenador da Defesa Civil, Cláudio Mirs da Silva Pedro, Aqueles que tiveram danos em suas casas e precisarem de lonas e materiais devem procurar o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS. O atendimento ao público segue até as 19 horas. O telefone para contato é esse que está na tela com o DDD 51. Em Taquaros. Desalojados ou desabrigados podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo WhatsApp, que também tem o DDD 51 para vocês acompanharem por lá, que é o DDD do Rio Grande do Sul. Caraá tem um abrigo comunitário que será aberto em frente à sede da Prefeitura. O local terá capacidade para atender cerca de 350 pessoas. Em Invoti, doações para os afetados pela chuva serão recebidos no ginásio da Comunidade Católica do Município a partir das 14 horas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul afirma que está com equipes atuando em todo o Estado, em especial nas regiões da Serra e do Litoral Norte. Para solicitar apoio ou socorro, os números de emergência são 193 e 190. Primeiro é o Corpo de Bombeiros Militar e o 190 é da Brigada Militar. Essa é a área de Gravataí após a passagem do ciclone, que deixou uma área submersa. Está bem complicada a situação no sul do país. Em Sapiranga, na região metropolitana de Porto Alegre, o Corpo de Bombeiros usou botes para resgatar dois pacientes que estavam internados na unidade de pronto atendimento na UPA, na sexta-feira. De acordo com a Prefeitura da cidade, o local ficou inundado devido ao temporal causado pelo ciclone extra-tropical que passa pela costa da região sul do Brasil. Outros 15 pacientes que estavam na UPA, além de dois resgatados, foram encaminhados para o hospital da cidade, onde recebem acolhimento. O Executivo Municipal orienta a população a procurar o hospital se precisarem de atendimentos médicos de urgência e emergência. Morador e cachorro resgatados. Em Lidolfo Collor, cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre, um morador e um cachorro que estavam ilhados foram resgatados de helicóptero. E aí teve uma moradora de Caraá, município a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre, registrou o momento em que a força do temporal de sexta-feira, arrasta uma casa na localidade de Passo do Marco. De acordo com a Prefeitura, dois idosos e uma adolescente estavam no interior da residência. Evitem deslocamentos. Aí tem um tweet aqui do prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Mello. Bom dia, Defesa Civil e os serviços da Prefeitura de Porto Alegre passaram a madrugada em ações nas ocorrências diante do temporal. A quem tiver possibilidade, fazemos um apelo para que evitem deslocamentos. Seguiremos trabalhando sem interrupção. E aí tem os contatos da Defesa Civil e dos Bombeiros. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, do MDB, orientou os moradores da cidade a não saírem de casa na sexta. A quem tiver possibilidade, fazemos apelos para que evitem deslocamentos, publicou o prefeito em suas redes sociais. O prefeito de Maquiné, João Marcos Bassani dos Santos, foi até as redes sociais fazer um apelo para que as pessoas deixem as próprias casas por causa dos alagamentos provocados pelas fortes chuvas nesta quinta-feira, dia 15 de junho. A cidade que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul recebeu alerta de grande perigo para chuvas intensas e ventos fortes do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Diversas localidades, diversas cidades do Rio Grande do Sul registraram alagamentos por causa da passagem do ciclone extratropical. Um ciclone extratropical está passando pela costa da região sul do Brasil, provocou chuvas intensas e ventos fortes no Rio Grande do Sul durante a madrugada de sexta-feira. Diversas cidades do estado registraram alagamentos, estradas bloqueadas, voos cancelados e falta de luz. De acordo com o Climatempo, o ciclone extratropical deve se aprofundar em todo o litoral da região sul do Brasil, originando uma nova frente fria que resultará em chuvas intensas e volumosas e rajadas de vento forte em todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A defesa do Rio Grande do Sul emitiu alerta para que a chuva intensa e os ventos fortes das regiões da Serra, Litoral Norte e Metropolitana de Porto Alegre, os rios Caí, Piranhana e Sinos têm possibilidade de cheias. O governador Eduardo Leite afirmou que as equipes de defesa civil do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar estão mobilizadas para dar assistência às comunidades mais afetadas. É importante a gente dar esse serviço, gente. É um jornal aqui no YouTube que chega em todos os lugares do Brasil e é um assunto que chegou na própria presidência da República. A grande Lula compartilhou um post do Eduardo Leite sobre esse ciclone e eu queria mostrar para vocês o vídeo e o que o Lula escreveu a respeito disso. Vamos ver primeiro o Eduardo Leite, o que ele postou aqui. Vamos lá. Obrigado. Eu vou coordenar com o ministro Valdez isso. Agora o nosso foco é proteger as pessoas aqui. Infelizmente são três óbitos já e outras pessoas desaparecidas. E em seguida na reconstrução vão precisar muitos de vocês aí também. Obrigado, obrigado. Tenho contato aqui do Moraes, qualquer coisa eu faço contato. Obrigado pela gentileza. Amém. Amém. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Um abraço, presidente. Obrigado. Esse foi o governador do Rio Grande do Sul quando tinha a confirmação de três mortes devido a esse ciclone extra tropical. E tem o tweet aqui do Lula. Conte com apoio à solidariedade do governo federal. Muito diferente do Bolsonaro, né, gente? Governador Eduardo Leite. Vamos trabalhar juntos. E aí o Eduardo Leite colocou aqui. Há pouco recebi a ligação do presidente Lula, colocando o governo federal à disposição nas ações de mitigação dos efeitos do ciclone e na reconstrução que será necessária adiante. E informando que determinou a vinda do ministro Valdez Góes ao Rio Grande do Sul, trabalharemos em conjunto. O Leite foi um dos caras que chegou a apoiar o Bolsonaro e dar acenos a bolsonaristas. Mas nesse momento, gente, isso não é um debate ideológico. Todo governador tem que ter o suporte do governo federal. Foi uma aberração, por exemplo, a briga política entre o João Dória, que é um político que eu não gosto, que é um político que eu considero até de extrema direita. Mas ele defendeu a vacinação e as ações do Instituto Butantan. E o Bolsonaro, que insistia em não levar a sério as orientações médicas mínimas de prevenção de uma doença que virou essa pandemia que nós vimos. Então é muito bom ver uma volta à normalidade. E o Eduardo Leite, de fato, aí estreitando relações com o governo federal para fazer esse trabalho que é muito importante.